Valeu, gente! Eu vou passar o carnaval com a imagem na minha mente de Silvio Luiz, de Havaiana, dançando a hula na sala dele. E como é que é, Cosme? Você vai estar como? Dei um bloquinho. Bloquinho? Agora eu estou louco, então... Olha, você poderia fazer um bloco. Os blocos têm nomes criativos, né? Cosme Rimoli, um bloco legal. Faz-me Rimoli. Isso. Não é? Uma boa ideia. O bloco do Faz-me Rimoli. Ao contrário de um amigo meu que quer que eu me dê uma camiseta, não é assim. Não acho bom. O pessoal da produção está falando outras ideias para o bloco do Cosme. O bloco cósmico. Ótimo! Gostei. É muito bom. Eu tenho três destaques para esse jogo. Enfim, o que não faz um bom jogo. Foi um jogo legal, né, gente? Seis gols, 5x1. Galopo fez gol? O Galopo fez, o Galopo, se não me engano, em seis, em sete partidas, ele fez seis gols. Nossa, e a homenagem para o Gibão. Ah, então, o lance foi que o pessoal estava perguntando, o que é aquela camiseta que o Pedrinho fez? Um golaço e tal, levantou. É o pai do Pedrinho, né, o Gibão. Tá aí, 62 é a data de nascimento. O pai do Pedrinho faleceu de Covid o ano passado. Então, é uma homenagem que ele fez. O Zé, desculpa, mas também o Caleri, ele, com uma goleada tão grande, não fez um gol. Isso aí foi demais. Nós falamos assim. Tchau, Silvio. Bom Carnaval. Só na Ula Ula, hein? É nóis. Tchau, tchau, beijo. Beijo, Carol. Tchau. Tô desibando. Gente, deixa eu falar para vocês. Nós tínhamos aqui, todos nós falamos que a gente tinha uma expectativa em Galopo e em Caleri. Nós não. Não, desculpa. Não, vocês falaram o Caleri e eu falei Galopo. Então, vocês. Eu fui no Galopo. Aí o que aconteceu, seis gols no jogo, cinco gols no São Paulo e o Caleri não fez nenhum. Mas o Galopo compensou. Melhor ele não. Mas agora, falando sério, é para o Caleri abrir o olho, né? Porque num jogo com cinco gols, o cara não fazer nenhum gol. Teve gol de zagueiro, gol de jogador que nunca tinha marcado, marcou pela primeira vez. Foi o caso do Caio Paulista e do Ellington. Então, eu acho que é isso. Ele vai voltar para casa frustrado por não ter marcado nenhum gol e também pensar que tem que se esforçar, tem que jogar, porque a competitividade é alta, né? Ali, outros jogadores estão se destacando. Então, de repente, ele precisa começar... Ele vai querer marcar gols pensando nisso de não perder espaço, né? Então, Zé, eu queria só falar parabéns para o Pedro, que é o pai da Camila, porque todos os destaques foram a Camila que no intervalo passou para a gente. Parabéns pela filha. Eu estava pensando em uma coisa, justamente nesse jogo, o São Paulo que sempre levou muito público, hoje levou 16 mil pessoas, mais ou menos, né? Mas, que tal a gente ir lá para o Morumbi para ver esses 16 mil e pouco que saíram super contentes. A Janice está lá? Quer ver, Janice? Boa noite. Você está aí no Morumbi? Está no gramado? Ah lá, está do lado do mascote no São Paulo. Oi, Janice. Boa noite. Tudo bem? Olha aqui. Olha o mascote. Oi, Zé Luiz. Está todo mundo feliz aí. Olha aqui a felicidade do São Paulino. Ele está certo, tem que comemorar, foram cinco gols. Está virando a cabeça, ele está fazendo assim, ó. Deixa eu rodar a cabeça, né? Ele está louco. O mascote ficou louco. O gerente ficou maluco, senhoras e senhores. Que cena impressionante. É, 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 o mascote do São Paulo. Agora ele tinha de capturou a Janice. Ah, meu Deus. O que está acontecendo que o São Paulo está doido? O Tricolor. Tricolor, Zé, o Tricolor pirou com essa goleada, meu Deus do céu. Isso que é felicidade, não é? Muito, muita, muita felicidade. Hoje foi tudo de bom para a gente. Eles são assim, gente. Olha só, o time deu um passo super importante para a classificação para as quartas de final do Paulistão. Tem agora o melhor ataque do campeonato com 17 gols. Tem o artilheiro galopo, então tem mais tempo para memorar. Pode pular muito. Tadinho. Pode pular, pode pular. Está quase morrendo aí dentro. Muito bom, Janice. Muito bom. Valeu, obrigada. É, agora larga, Janice. Isso, deixa ele em paz. Isso, tchau, São Paulo, São Paulo. Isso aí, pronto, Janice. Agora é você. Querida, me conte o que você viu aí. Eu disse que o São Paulo geralmente leva muita gente, né? Os times grandes estão levando o público. Hoje não foi assim. A gente entende uma noite fria, trânsito horrível e não dá para ir em tudo quanto é jogo porque a gente não está rasgando dinheiro também, né? Mas a torcida sai muito feliz, né, Janice? O que você sentiu aí no final do jogo? Então, né, a torcida começou empolgada. Eu mesmo, só 16 mil pessoas, né? A média de São Paulo, no São Paulo, estão de 43 mil pagantes por jogo, né? Hoje a gente sabe o problema do metrô, enfim, foi uma noite excepcional, atípica. Mas aí a torcida começou meio a ficar impaciente, né? Porque o São Paulo fez um a zero e, de repente, a Inter de Nimeira fez o gol com o zagueiro João Paulo e igualou. Estava, de repente, tudo equilibrado. A torcida já impaciente, já começando a cobrar. Até que surgiu o gol do Eliton Rato, aos 42 minutos do primeiro tempo. A torcida deu uma acalmada. Começou o segundo tempo já com gol. Aí foi só alegria o segundo tempo inteiro, né? Sim, sim. Eu não sei se você conseguiu ver o Rogério aí. Ele começou meio apreensivo, estava meio bravo. Mas acho que agora é só alegria, né? Ele vai ter um trabalho e pensar quem ele tira para voltar o Luciano agora. Acho eu, não sei. O que você acha, Janice? Ele saiu pouco contente ou estava expusiante? E agora, quando você for lá na coletiva dele, ele vai distribuir beijinhos? Porque ele está feliz, né? Então, ele chegou... Sabe que ele chegou meio bravo? Sabe por quê? Porque na coletiva, na entrada do estádio, perguntaram para ele do desfalque. Se ele até bufou. Aí ele falou, ai, meu Deus, de novo. Toda hora essa pergunta. Porque, afinal, Zé, são 14 desfalques por lesão, né? Mais de um time inteiro no departamento médico. Mas eu tenho certeza que agora, na coletiva, na saída, ele vai estar muito mais feliz depois dessa goleada, né? Cheio de desfalque, o time ainda goleou, fez bonito. E está muito legal, porque deu tempo dele testar ainda mais a garotada da base, né? Depois eu vou até parar para fazer essa conta de ver no final dos jogos é quantos garotos de Cotia estavam em campo, viu? Isso dá muita esperança para o torcedor tricolor, claro. Sim, sim, o Cosme quer falar. Fala, Cosme. Oi, Janice. Muito bom falar com você. Eu queria saber que impressão se ficou do Pintado em relação ao Matheus. Depois que a Inter tem empatado, eu conhecendo o Pintado, acho que ele não ficou nada contente no banco. Como é que foi a reação depois em relação ao Segundo Gol São Paulo? A saída errada do Matheus, né? Então, tanto que o Matheus foi substituído, né? A Inter de Nimeira tinha feito só quatro gols no campeonato até agora, o Matheus fez um deles. E uma coisa que me chamou muita atenção, o Cosme, é porque o tanto que o Pintado, claro, ele estava lamentando muito e ele fala sozinho o tempo inteiro. Ele fica assim, ai meu Deus, meu Deus, meu Deus, e fica andando, conversando sozinho como se quisesse desabafar. Eu acho que para não descontar nos jogadores, ele desconta nele mesmo. E ele fica falando, fica andando para lá e para cá. Eu nunca tinha visto isso, me chamou muita atenção. E outra coisa, Cosme, me chamou atenção. Sabe o que foi? Deixa eu ver assim, peraí. Aqui a gente pode improvisar, mostrar tudo, né? Olha, eu acompanho futebol. Cadê meu papel? Ixi, tem quase 20 anos. Eu acho que isso é coisa de superstição da comissão técnica. Foi o que o assessor de presta me falou. Olha aqui, ó. Essa foi a escalação da Inter de Nimeira, gente. Eu nunca tinha visto isso em ordem alfabética. Começa com B, olha aqui no bio, e vai até o Zé Mário. Vocês já tinham visto isso no futebol? Uma escalação em ordem alfabética? Superdição da comissão técnica? Será que é? Eles ficam, se não puseram na ordem tática. Bom, se for, Janice, não deu muito certo, né? Não deu. Não deu. A gente estava comentando aqui, Janice, né? Porque a gente falou assim, ah, quem vai ser o destaque do jogo pelo São Paulo? Quem vai ser pela Inter? Daí pela Inter nós falamos do goleiro Léo, né? Falou, ah, o Léo é o goleiro que mais defendeu. Foram 27 defesas, eu estava brincando. Falei, 27 defesas, mas não viram as 85 que passaram, né? Porque ele, coitado, não pode fazer nada, né? Então, se é superstição, não adiantou, né, gente? Faltou. Faltou combinar. Não, mas eu até falei isso no final da transmissão. Mas desculpa. Não, não, fala, fala, Janice, é com você, vai. Posso continuar? O Léo Vieira é o destaque do time, né? É o jogador, é o goleiro, né? O ranking dos goleiros, o que mais tinha feito defesas no campeonato até agora. Até mais que o Cássio, o segundo colocado Cássio do Corinthians. Na semana passada, a gente lembra, né? Ele pegou o pênalti do Rafael Veiga. O Rafael Veiga, que é um exímio batedor de pênalti lá do Palmeiras. E era um jogo muito importante para eles. É, porque o Léo, ele é criado aqui em Cotia. Ele jogou 13 anos no São Paulo, né? Ele foi reserva do Rogério Senne, reserva do Dênis e do Rogério Senne. Ele foi depois comandado pelo Rogério Senne. E foi a primeira vez que ele enfrentou esse clube. Então, ele estava muito feliz com essa volta dele ao Morumbi, mas deu tudo errado, né? E uma curiosidade é que ele jogou apenas um jogo com a camisa do São Paulo. Foi em 2017. E sabe quem que era o técnico interino? Pintado. Olha só. Que coisa, né? Bem louco isso. E realmente é o que a Janice falou. Eu também não entendi. Porque a hora que a Inter faz o gol de empate, a gente falou, Nossa, mas ele está muito louco. Ele está pistola, né? Ele estava... E eu falei, mas por que ele não está comemorando, né? Ele está tenso. Acho que é o estilão do pintado, né? Sim, acho que ele tem esse estilo mais tenso. Meio Abel Ferreira de ser, né? Essa coisa mais... Pode ser. O que eu queria aproveitar também e perguntar para a Janice, já que ela estava lá, nas substituições do Rato e do Galopo, como foi a reação da torcida. Porque tem muito isso, né? Quando o jogador vai bem, às vezes o técnico tira até um pouco antes para ele sentir a calor da torcida, apesar de só ter 16 mil torcedores, que comparado ao que costuma ter é pouco, né? Mas queria saber, Janice, também, prazer falar com você, ter você como mulher também aqui com a gente nessa transmissão. É muito legal. Obrigada, Camila. Uma alegria falar com você também. Parabéns pelo trabalho. Estou sempre acompanhando vocês. No pós-jogo, né? Olha, então, a torcida, quando o Elton Rato saiu, a torcida aplaudiu bastante. Mas você sabe que o do Galopo, eu senti um pouquinho mesmo de vai, a gente não sei se a torcida estava, ficou, achou, queria que o Rogério Senna continuasse mais tempo com o Galopo em campo, mas é claro, hoje o Galopo, ele, o galera que se cuide mesmo, como você falou, né, Camila? Porque o Galopo hoje é o xodó da torcida tricolor, seis gols, é o artilheiro do campeonato, está ao lado do John Kennedy da ferroviária. Então, e ele está ganhando o coração da torcida, todo jogo, né, a torcida pede por ele. E uma curiosidade é que até agora o Galopo foi titular em três jogos. Foi contra a portuguesa, contra o Santos e hoje. Tá. E ele foi eleito craque do jogo nas três vezes que foi titular, olha só que coisa. Caramba, é, 2023 é do Galopo. É do Galopo, né. E o Rogério Senna não queria colocar o Galopo porque não foi a indicação dele. Então, é as coisas do Senna. Por isso que ele só atuou como três vezes como titular. Agora, eu queria perguntar para a Janice a reação do Senna em relação a essa movimentação, principalmente. Dava para perceber o Rogério Senna, ele dá muita instrução tática para mudar a estratégia do jogo no banco de reservas ou não? Oi, desculpa, posso pedir para você repetir? Sim, não, porque a gente vê treinador que tem dois, três, duas, três estratégias para a mesma partida. Deu para perceber o Rogério Senna fazendo mudanças táticas, ele alterando a movimentação? Porque a gente acompanha pela televisão, a gente só vê a bola. Vocês que estão aí, vocês podem acompanhar melhor a movimentação do time. Não, o Rogério Senna, ele tem mudado bastante o time, claro, por questões óbvias, né? O departamento médico, então ele não consegue repetir a escalação porque todo jogo tem contusão, né? Como a gente já falou, são 14, então nem se ele quisesse ele poderia mudar muito, né? Quer dizer, manter o esquema dele porque ele é obrigado a mudar. Porque olha só, Cosme, o que tem me chamado a atenção que o Rogério Senna minimiza isso, mas contra o Santos, o Erisson, o David e o Rodrigo Nestor ficaram fora por contraturas musculares, por problemas musculares. No jogo, no último jogo, contra o Santos, o Oreguela e o Wellington também tiveram problemas musculares e nem jogaram hoje. Será que é só coincidência? Até vou te perguntar, vou rebater a pergunta para você, Cosme. Não é, tantos problemas musculares, você acha que é só cansaço do time ou você acha que tem que ficar de olho no departamento médico de São Paulo que tem que ter mais cuidado? Não, o Zé, você, você, Janice e o Zé, vocês estão cobertos de razão porque não é possível 14 contusões, o departamento, o time acabou de voltar de férias, fez pré-temporada, tem algum erro no departamento físico e há muita queixa dos conselheiros do departamento médicos, o Zé Sanchos está há 30 anos comandando, quer dizer, e os jogadores de São Paulo, você pode reparar, Janice, você sabe tão bem quanto eu, até mais, os jogadores de São Paulo demoram para voltar mais do que o normal. E a gente falou que essa não é uma reclamação, aliás, agora o Sene nem está reclamando, ele só pontua, porque o ano passado, eu lembro que ele soltou o verbo, falando que ele falou, não é possível o que está acontecendo e tal, desde o ano passado ele fala isso, enfim, não sabemos. A Janice foi no ponto, é isso aí. Mas foi certinho, Janice, foi direto. Uma coisa que eu pensei também aqui agora, quero dividir com vocês, o Luciano é muito querido pela torcida do São Paulo, será que o Galopo vai roubar esse lugar de queridinho do Luciano? Então, e quem vocês acham, Janice, quem você acha que sai para o Luciano entrar? Você acha que, não sei, quem que ele tira, né? Missão difícil para o Flamengo. O que você acha, Janice? Quem que sai? Vai. Ai, gente. Não, difícil, essa pergunta da Camila também é difícil, porque o Luciano é o atual artilheiro desse elenco, tem 57 gols com a camisa do São Paulo, né? E a concorrência é boa, né, gente? Afinal, é bom lembrar também que estão 10, 10 atacantes desse time do São Paulo. Gente, está mais fácil passar no vestibular de medicina do que conseguir uma vaga nesse ataque do São Paulo, viu? É verdade, né? Imagina o coitado pessoal da base ali, o 20, né? O 20 menos, o cara olha e fala, nossa, o que você faz? Eu sou centroavante do São Paulo, mas eu estou na base. Eu falo, mano, eu vou embora, né? Eu vou embora. Ô, Janice, queria te agradecer, porque eu sei que você tem que ir para a zona mista. Então, eu te agradeço. E aí, você indo lá para a zona mista, se você quiser voltar ao vivo e der tempo, chama a gente que você entra, tá? Sim. Combinado, gente. Eu vou correr lá para a zona mista, que vocês sabem que o Morumbi aqui é longe. Longe. Olha aqui, gente, vamos andar bastante. Está rolando até um pagodinho, que essa hora é boa, né? Eu tenho inveja, Zé, é dos camarotes ainda, que depois fica todo mundo aqui curtindo um pagodinho, é uma música ao vivo, né? Eu vou te falar que eu tenho um amigo... Mas olha, eu vou correr lá, então está combinado. Vai lá. Eu tenho um amigo meu que tem um camarote aí, é um estúdio, áudio arena, só toca rock and roll, é muito legal também. Depois vamos fazer uma festa lá, qualquer dia. Bora, na final. Vai lá, Janice, corre então, que eu sei que... Para agradar o Rogério Senni. Adoro. Vai lá, corre. Qualquer coisa chama a gente, tá bom? Combinado, vamos torcer. Combinado, ótimo. A Janice, Janice de Castro, muito obrigado, querida. Lá no gramado do Morumbi, mostrando o finalzinho do jogo, Morumbi é longe, o pessoal sai sim. Só um detalhe, a Camila conhece Vinícius Mesquita, ele é o chefão do UOL, ele é desse tamanho, e aí a gente estava no Jornal da Tarde, faz uns 15 anos isso, quando a Federação Paulista começou com o mascote. Então, pauta minha, Vinícius, que é meio anão, vai trabalhar um dia de mascote. Deu uma página, e ele falou que nunca passou, assim, tanto suor e tanto cheiro ruim dentro daquela fantasia, que era uma fantasia de esquilo. Então, a gente chama hoje, até hoje, ele de esquilo. Que maravilhoso. Que maravilhoso. A gente podia repetir agora com você, você acha? Não, tem que ser baixinho, né? Às vezes você aluga umas fantasia também, né? Festa fantasia, você aluga a fantasia, você fala, mano, e aí o vinhetadinho lá do mascote de São Paulo, girando a cabeça, pegando a Janice no colo, correndo, pulando, falando, rapaz, ele saiu do ar, ele desmaiou. Vamos para os melhores momentos? Vamos lá, então, mostrando na tela, os melhores momentos de São Paulo, 5, intra de Limeira, 1. Vamos lá. Essa primeira defesa dele. Vai fechar esse gol, menino. Foi o único momento que a gente fez jus, é o que a gente falou dele, né? É, foi o último jogo. Nós acertamos, aí depois ele acabou ocasionando o escanteio, e aí saiu o primeiro gol de São Paulo, que foi o Caio Paulista, né? Foi. Se eu errar, vocês me ajudam aí, gente. Primeiro gol dele, né? Na mesa de São Paulo. Aí o empate, ah não, perdão, ainda é a Inter atacando, ué, pena que a bola não virou, né? Virou ao contrário. E aí agora acho que é o gol, ó, a bola sobra ali e, rapaz, João Paulo. João Paulo. Aí parecia que ia dar jogo, né? Sim, e daria, né? Se o Matheus deixasse. Aí, ó, vocês vão ver aqui, ó lá, ó. Ó lá, eu dominei a bola, deixa comigo. Domina. Deixa comigo, dominei. Ai, foi falta, gente, ele me derrubou, mentira. Você bobeou, meu compadre. Ó lá, perdeu a bola e o Wellington, rato, tchof. Ótimo passo do Caleri. Ó o Sênior, ó o Sênior, ó o Sênior, tenso. E aí o São Paulo vai, esse foi um golaço, hein? Já no segundo tempo. Tocou de chapinha, né? Do melhor jogador em campo, Galopo. Pau. Cinco, quanto que é? Seis gols em sete jogos, né, Zé? Você falou no começo. Seis gols em sete jogos. Aí, daqui a pouco, ó, aí, ainda foi lá, tentou e tal, mas aí o Pedrinho vai fazer um golaço, vocês vão ver. Aí já vem dois golaços agora, né? E teve um lance também do pênalti, né? Um possível pênalti que... É, teve uma... Pediram um pênalti ali, que eu achei que foi, pela essa regra nova aí. A regra nova é assim, eu não sei mais o que é pênalti. Olha esse golaço, gente. Um drible à la rivellino, elástico e uma chapadinha no campo. Foi bonito isso, hein? Lindo, lindo, lindo. Pedrinho, ó. Não à toa, ele tava concorrendo, né? O craque do jogo também, junto com o Galopo. Ó isso, ó. Agora dá pra ver bem, ó. O 16 ficou ali. Onde é que eu vou? Acho que eu vou pro meio, porque eu não tenho mais nada a fazer aqui e sai de cena. E acho que o goleiro achou que ele ia cruzar, né? Quase saiu um golaço ainda também, de letra. Ó, ali era o gol, hein? Cachere. Inter. E aí o golaço, olha isso, gente. Pablo Maia. Nossa, que golaço, Pablo Maia, hein? Ó, pau! Nem o Roberto Carlos, lembra? É, agora tá voltando. Aí tá repetindo, aí voltou. A gente gosta de repetir várias vezes que é pra decorar. Ah, teve a jogada do não pênalti, que a Inter de Limeira reclamou, que foi no segundo tempo. Vou mostrar pra vocês. Aí a gente vai falar, vocês vão me falar o que vocês acham. Quer ver? Vamos mostrar, por favor, o não pênalti do São Paulo. Diga-se, o juiz nem foi ao VAR, o juiz manteve o que ele acreditou ser o correto. Que também é legal, né? É, só achei curioso que foi muito rápido, né? O VAR, se foi acionado, se o juiz decidiu manter a decisão dele em campo. Acho que nem acionou. Ele tomou a decisão, ele gestou. Quer ver? Pode rolar? Podemos rolar? Depois? Ah, tá. Daqui a pouquinho a gente rola. Então, só pra esclarecer o... Que não dá pra esclarecer. Mas quando o juiz toma a decisão que, olha, não foi pênalti, o VAR, se tem certeza absoluta que foi, pode chamar. Pode chamar. Né? E aí tem aquela coisa. Ah, ampliou o corpo, não ampliou o corpo. Gente, eu já não sei mais quando é pênalti, quando bate. Não sei. Mas peraí. Eu não entendo mais. O braço faz parte do corpo? O braço faz parte do corpo. Eu não entendo mais. Então, eu nem falo mais, porque a gente já viu essa jogada várias vezes, pênalti. E outras tantas, não. É, eu brinco que a gente não sabe mais qual é a regra. Eu não sei mais qual é a regra. É isso. Mas vamos mostrar, quer ver? Olho no lance. Olha lá. Pimba. Bateu na mão. O cara não fui eu, não fiz nada. Não fiz nada. Ó, pimba. O braço dele vai até pra trás. Você vê que é involuntário, claro. Mas fica aquela dúvida. Eu já vi marcarem. Exato. Tem outros juízes que marcariam. Ele tá com o braço um pouco aberto, né? Ele não tá com o braço colado. Não tá colado. O braço faz parte do corpo. Exato. E o juiz tava bem próximo do lance, né? Não, ele tava, ele viu e ele falou. Deu pra ver pro gestual dele, dizendo, não, a bola bateu, foi involuntário, etc. Tudo bem, o cara tá na cara dele, tá ali a um metro e meio, sei lá, quanto, ó. Tum. É. Né? Acho que... Desculpa, Zé. Não, fala, cara. Eu acho que a grande questão é essa, que não tem um critério, né? Porque a gente já viu esse lance assim, ou parecia de ser marcado em outros jogos, e aí não. Acho que talvez falte um critério. Se é a favor do seu time, você fica bravo. Se é contra, você acha bom. Então, pode ter um critério meio maluco, é triste falar, mas contra time grande, parece que tem que ser absolutamente pênalti. É. É, mas eu já vi lances assim, dos dois lados. Eu acho que o que falta mesmo, e é o que deixa todo mundo meio confuso, é uma falta de critério, né? Critério único, olha, isso é, isso não é. Porque isso aí não é nem subjetivo, né? Não é aquela coisa de uma falta, que não teve intenção... A bola bateu, aí alguns... Não, porque antes era assim, só julgavam a intenção. Mas já mudou faz tempo, gente, eu sei, a gente tá chovendo no molhado, mas eu confesso, eu não sei mais quando é ou quando não é, tá? Isso realmente não. Bom, é o seguinte, tem o craque do jogo, né? Que vocês viram que o craque, a que aparece na transmissão pela Federação Paulista, foi o Galopo. Então, às vezes, a gente aqui vota em outro. Vamos ver o que a gente votou? Quer ver? Roda aí. Mas não foi diferente, nós votamos no Galopo também. Né? É, a gente já tinha falado, né, no início do jogo. Falar antes do jogo, aí que é difícil. Nós acertamos antes do jogo. Antes do jogo. A gente falou que o Galopo seria o destaque. E o outro lá, o Caleri. É, que vocês falaram. Que, não, poxa, Camila, eu tô ajudando você, vamos jogar junto aí, né? Enfim, Galopo, nós ficamos na dúvida, porque o Pedrinho também foi bem, foi muito bem. Mas o Galopo foi, acho que no conjunto, né? É, eu acho que ele jogou como time, né? O Pedrinho fez um golaço, entrou bem, né? Agora, acho que o Galopo, como um conjunto, jogou mais, ajudou mais o time, né? Acho que talvez essa seja a expressão correta. Acho que se movimentou mais, apareceu mais. Acho que ajudou o São Paulo a construir esse resultado além do gol, né? Então, acho que é merecido. E repito, dá pra jogar, Zé. Dá pra jogar o Luciano, dá pra jogar o Galopo e dá pra jogar o Caleri. Dá. Depende do técnico. Dá, mas como é que você acomodaria os três ali? Os três, aí tira o Rato, tira o Ayrton Rato. Tira o Rato? Coloca o Galopo pra jogar como enganche dos dois atacantes. Entendi. Com muita movimentação. Você aproxima o Luciano e o Caleri. Luciano, o Caleri e o Galopo. E o Galopo você deixa freestyle. Então, é isso. Pode ser. Pode ser, né? Então. Mas fica super atacante. Não, mas fica... O Luciano não marca, o Luciano só tem carisma. Ele vai jogar na frente. Ele tem que jogar na frente. Deixa eu só interromper rapidinho, porque a Janice já tá lá na zona mista. Ela correu, rapaz. Que rápida. Mais que o mascote do São Paulo. E ela já tá lá. Quer ver? Janice, é com você. Manda ver. Vai. Oi, tudo bem, Zé? Vamos aqui falar com o Caio, que tá todo feliz, né? Que é o Caio Paulista, porque marcou o primeiro gol no São Paulo. Você esperou muito por esse momento. Fala um pouquinho pra gente. Ah, esperei bastante. Tava trabalhando bastante já. Tava treinando até aquela jogada ali, raspada no primeiro palco, fazer o gol no segundo. Tô muito feliz e espero fazer muito mais gols aqui no São Paulo. Fala sobre essa goleada agora. São Paulo com a melhor, melhor ataque. Uma das melhores campanhas do Paulistão. Foi uma noite perfeita pra vocês, né? Já tinham feito quatro contra a Portuguesa aqui. Agora cinco mesmo contra a Inter de Limeira. Sim, foi muito bom. A equipe teve um bom desempenho durante a partida. Tivemos, criamos bastante a oportunidade e finalizamos bastante no gol e pudemos fazer bastantes gols. Zé, alguma perguntinha aí pro Caio Paulista? Não, fique à vontade. O Cosme quer. Janice, por favor, já pergunta pra ele como tá sendo a adaptação pra ele jogar na lateral, já que ele sempre jogou na frente. A gente tá acostumado a ver ele na frente. Vamos lá, o Cosme tá querendo saber como é que tá sendo pra você agora jogar na lateral mesmo. Você sempre jogou mais na frente, né? E agora ali na lateral, você fica mais à vontade? Como é que é? Ou que o Rogério Ceni mandar? É, eu tenho trabalhado em bastante função ali nos treinamentos. Tenho treinado na lateral, tenho treinado de atacante. E onde o professor Rogério me colocar, eu vou procurar dar o meu melhor. Seja no ataque ou seja na lateral. Obrigada e parabéns, viu? Pela noite, pelo gol. Obrigado. Obrigada. Boa, Janice. Muito obrigado, viu? Continua aí. Você chama a gente quando você quiser. Quer ficar você já aí, eu fico aqui e eu vou fazer outra coisa. Porque tá muito legal ver você aí. E eu gosto de ver os jogadores saindo. Ou não vai sair mais ninguém, você acha? Não, a gente tá aqui na expectativa. Coutinho, vai ver alguém mais falar com a gente? Tô aqui perguntando pro assessor. Vamos lá. O Pablo Maia, não. Ah, o Pablo Maia já foi? Não, ele tá ali ainda. Você consegue trazer ele pra gente? A gente vai tentar. Boa, boa. O Pablo Maia fez um golaço hoje. Vamos ver se dá certo. Boa, boa, boa. Foi um golaço maravilhoso. Ele deu uma cacetada. Pegou com o lado de fora do pé, a bola foi... Falei que lembrou Roberto Carlos. Lembra do Roberto Carlos, Real Madrid, que jogou no Corinthians? Claro, né? Guardadas as devidas proporções. Vou explicar pra vocês. A vida de repórter não tá sendo fácil. Porque antes, todos os jogadores saíram. Saíam. Então era fácil, né? O trabalho da Janice. Ficava ali, pegava um outro, tá, tá, tá. Agora, a gente tem que ficar implorando ali. Você viu que ela foi falar com a assessoria. Ainda bem que a Janice é enturmada com a assessoria. Porque não sai mais. Sai alguns. Os outros saem por trás. Aí dificulta demais o trabalho. Não é mais zona mista, né? Não é mais uma zona mista, né, Janice? Não tem zona nenhuma. E deu pra ver aqui o assessor também apressando o Caio. Não, não. Por isso que ele responde. Vai logo, vai logo. Então dificulta. A gente tá lá. Agora, isso, agora funciona assim, gente. A assessoria de imprensa escolhe um, dois ou três jogadores pra falar com a imprensa. É isso. Às vezes, quando o time ganha, escolha com três. Às vezes, quando o time perde, só um, viu? É, então. Dificulta muito o trabalho de quem. Eu lembro da época que na zona mista saia tudo. Sim. Saia até dois jogadores cantando. Na minha época, era sem zona. Eu já entrevistei o Neto tomando banho no vestiário. É verdade, né? Na banheira de gelo, né? Essas coisas que tinha lá na época. Enfim, aí você vê, a Janice tá esperando o Pablo Maia. Ela tem que pedir pro assessor. O assessor vai lá e vai depender da boa vontade, né? E com isso... Isso é ruim até pros torcedores, né? Ele falou que o Pablo Maia precisou ir embora. Embora. Mas a gente tá aqui... Tá. Mas a gente tá esperando aqui. Vamos torcer, viu? Tá, grita. Qualquer coisa eu interrompo aqui pra você, tá bom? Obrigado, Janice. Eu vou mostrar alguns momentos pitorescos que eu separei. Alguns, gente, são bem discretos, né? Porque, por exemplo, uma coisa que sempre me chama atenção é que o banco reserva, quando sai gol, eles saem comemorando, né? E o teto é baixinho e o gramado é alto. E eles têm uma técnica, quando eles saem ali, ninguém bate a cabeça. Quase ninguém. Você tem que ser muito observador e muito observadora pra ver esse lance do banco da Intra de Limeira quando eles marcaram um gol. Quer ver? Roda aí. Vai. Olha lá. Todo mundo... Ah, que legal. Foi perfeito. Coriografia... Não. Olha a cabeçada. O jogador ali mete o chifre, ó. Pem. Quer ver? Vamos... Olha lá. O de trás, ó. Ô, gol. Gol. Pau. Ele bateu a cabeça ali. Deu uma senhora cabeçada, ó. Depois ele nem comemorou. Ele falou, vou desencanar. Foi gol, mas eu tô aqui curtindo a minha cabeçada. Ó, ó. Ó, pimba. Pimba de novo. Ainda bem que a Inter... Mas eu não tinha visto de primeira agora. Não é? Ainda bem que a Inter fez um gol só. É, se a Inter faz dois, ele desmaia. Se faz três, ele nem volta mais no Campeonato Paulista. Vocês lembram de um jogo? Eu não sei se vocês jogavam quando... Vocês jogavam Twister? Jogava. Twister. Eu não sei se você lembra. Você colocava um plástico no chão, tinha umas bolas azuis, vermelhas, não sei o quê. Aí você girava uma roleta, aí uma pessoa fala, pé no vermelho, pé esquerdo no vermelho, mão direita no coiso e tal. E teve um momento que o jogo tava, assim, acho que tinha uns jogadores que não tinham muito o que fazer e eles resolveram jogar Twister. É um do São Paulo e um do Inter. Deu empate. Dá uma olhadinha. Quer ver? Mostra aí. Olha lá, pé direito no coiso. Não, mão vermelha no azul. Não, mão quadrada no quadrado. Entendeu? Então é um pequeno jogo de Twister, que eles estão ali. Até o assistente tá lá olhando, falando, mano, o que que é isso? Mano do céu. Olha. Vai. Mão direita no vermelho, mão esquerda no azul e cai. Então, essa é uma cena de Twister no meio de Inter e São Paulo, hoje no Morumbi. Separei uma outra. Essa aí muita gente não viu, não prestou atenção. Entre tapas e beijos. O jogo tava bom. As pessoas estavam gostando e tal. Mas dois jogadores ali resolveram fazer uma sessão de peteleco. Sabe quando um dá num, outro dá no outro? Quer ver? Pouca gente notou. Roda. Os dois jogadores, um do São Paulo. Olha lá. Toma. Toma você. Toma. Ai, toma essa cotovelada. Toma, toma. Toma. Ai. Vocês viram? Aquelas coisas bem de escola, né? Bem de escola. É você. É você. Não, você. Não, sou eu. Sou eu. Aí o cara, o da Inter ainda ficou chateado porque ele errou a última cotovelada. Olha lá, olha lá. Ele tenta e passa a batida. Ele faz assim, né? Passa no ar. Enfim. O que mais que eu separei? Ah, não. Não separei não. Vamos pros tweets, tá? Obrigado você que participou. Hashtag Paulistão na Record. Vamos ver o que falaram depois do jogo. Rafa. A escalação de hoje é bem próxima do que considera ideal. Nestor bem mais útil, jogando avançado. Pode revezar com o Luciano, que hoje não jogou, né? Galopo e Rato são motorzinhos. Neves e Mendes são uma boa dupla na volância. Ele não falou, então, vai tirar o Caleri do time. Caminha por aí. Ele já tirou o Caleri, Rafa. Ele já tirou o Caleri. Rafael. Né? Não sei. Eu adoraria o Caleri no meu time, tá? Qualquer time. Renato Luiz. Será que se o jogo fosse um clássico paulista, o juiz teria essa mesma interpretação de pênalti para a Intra de Limeira? Renato, quem vai te responder é Cosme. Cosme riu. Não, não teria. Ele daria o pênalti. Com certeza, com convicção. É assim, é assim. Pelo que a gente acompanha, sempre quanto a time pequeno, quando tem lance duvidoso, na minha convicção, na minha, sempre vai para o lado do time grande. Na minha convicção. Sim, sim. De repente, se o lance fosse para o São Paulo, nesse jogo mesmo, né? Enfim. O Leonardo Patrício. Enquanto isso, no domingo, o Corinthians feminino colocou quase 26 mil na arena, renda de mais 600 mil. É verdade, né? Hashtag paulista não recuera. Tem toda razão, Leonardo. Mas, Léo. Posso chamar de Léo, Léo? É que hoje nós tivemos alguns problemas de transporte aqui em São Paulo. Não sei se foi esse o motivo. Sim. Mas, também, horário, tem hora que não dá, né? Não é um clássico, enfim. Mas, o Alisson Santos. Petição para o São Paulo usar a armadura de Telê em todas as partidas. Bem lembrado. É esse uniforme, é que o São Paulo foi campeão do mundo com o Telê Santana. Ah, é isso, então. A armadura do Telê é esse uniforme. É isso. Eu lembrei. Lembrei agora também. Tá. O Luciano. Podem falar o que quiser, do Pablo Maia. Mas, que ele tem o melhor chute de longa distância do São Paulo, ele tem. Não sei se ele tem, mas que ele acertou. Hoje, um peteleco clássico, né? Realmente, foi um golaço. Quando você olha de trás ainda, que você vê que ele pega do lado de fora, a bola vai, vai, faz a curva e vai lá, né? Praticamente no ângulo. Obrigado, gente, por vocês que me mandaram. Mas, não falar o que eu falei das flores. Isso, o Rogério Senna treina muito. Arremate, o pouco que a gente pode saber do treino, ele é. Ele treina muito. O Pablo Maia e o Nestor, eles batem... Porque o Rogério Senna foi um craque nisso, não batendo a bola. Janice está chamando e ela tem prioridade. Janice, querida, manda ver. Estou aqui com o Pedrinho, que está aqui todo sorridente, todo feliz. Afinal, marcou mais um gol no São Paulo. Um bonito gol hoje, um gol muito especial para você. Foi o segundo aqui no Morumbi. Fala para a gente como é que foi essa noite tão especial para vocês. Goleada. O jogo começou ali parecendo que, em algum momento, a Inter de Limeira chegou a igualar depois do gol de empate. Mas aí, depois, o São Paulo tomou conta, dominou e mostrou que quem manda aqui no Morumbi é o São Paulo mesmo. Então, fala para a gente como é que foi essa noite para você e o seu gol. Estou muito feliz pelo gol. Mais uma vez, pude entrar ali e ajudar o São Paulo. Acho que o espírito é esse. Foi uma linda vitória dentro de casa, diante do nosso torcedor. E, como você falou, no começo do jogo a Inter de Limeira se impôs. Mas, depois que a gente colocar a bola no chão e joga, fica difícil para o adversário. Ressaltar a determinação de todo o grupo. Está todo mundo de parabéns. Agora, aproveitar a folga esses dois dias e voltar mais forte. Vai para o Carnaval? Vai dar tempo, Pedrinho? Vou curtir um pouco a família, dar uma relaxada, desligar um pouco do futebol. Mas, também, comemorar pelo gol e pela vitória. E faltou um gol do Caleri hoje? Todo mundo falando, poxa, todo mundo fez gol, menos o Caleri. Se vocês chegaram a falar com ele, ele ficou bravo hoje porque a noite não foi muito boa para ele? Ele estava tranquilo, né? Quando ele não faz gol, ele ajuda de outra forma. E, hoje, ele ajudou a gente de outra forma. Claro que a gente gosta que ele sempre faça gol. Mas, hoje, como eu falei, ele ajudou de outra forma. E está de parabéns. Olha, o pessoal lá no estúdio me fez uma pergunta. Eu vou te apertar, vou jogar essa pergunta para você, viu? Quem que sai do time agora para o Luciano voltar? Cara, deixo isso para o Rogério, né? Não cabe a mim falar. A gente trabalha muito. Todo mundo merece jogar. Mas, isso fica com o Rogério. É isso, Zé. Muito bom. Obrigada, Pedrinho. O Pedrinho fez um golaço, fez um drible à la rivelino, né? Um elástico. Fez homenagem para o pai dele, né? Como nós falamos. E, enfim, que bom que você conseguiu trazer, viu, Janice? Porque eu achei que você não ia conseguir, mas você é sacudida. É isso que eu gosto em você, Janice. Muito obrigado, viu, querida? Qualquer coisa chama, que a gente está aqui de plantão. Valeu, obrigada. Viu, se der tempo, qualquer coisa eu chamo. Não, grita que eu paro tudo aqui para você, Janice. Obrigadão, viu? Muito legal. E, Zé, o Pedrinho foi um jogador muito desejado pelo Rogério Senne, que ele queria ter uma opção de velocidade pelo lado e ele vai ter bastante espaço para provar se ele merece ficar no São Paulo ou não. O jogador já mostrou que tem técnica. Ele fez o primeiro jogo dele, foi um horror. Foi bem ruim. Meu, depois ele foi, 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 foi. E ele tem técnica. Tem técnica, velocidade. É o que o Senne queria. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Estou vendo aqui que não teve só esse 5x1. Hoje tivemos um outro, né? Que foi Guarani e São Bento. São Bento ou São Bernardo? Qual que era o jogo, produção? São Bernardo, né? Guarani e São Bernardo. Vou mostrar os gols. Quer ver? Vamos rodar aqui para vocês, ó. Rapidinho. Esse é o típico... Olha, o juiz não deu pênalti. Ele deu vantagem no pênalti. Em Campinas. É. No brinco, né? 3, 2... E aí, ó o goleirão. Ah, não, rapaz. 3x0 e um frangado. Ixi, o que é isso, goleiro? Depois ele ficou ali, ó. Ai, me machuquei. Você não se machucou, velho. Você tomou um frango. Boa bola no ar, né? Como que... Aí o Guarani marcou um. E o São Bernardo... Nossa! Nossa! Olha, ouvindo os gris da torcida, jogaram para ninguém, né? É. O jogo 3. Você ouviu o jogador. Vamos ver português e ferroviária? Esse jogo, um dos dois tinha que ganhar para tentar melhorar a situação, porque os dois estão muito mal. Tanto portuguesa como ferroviária. Ninguém ganhou. Vou mostrar para vocês os gols. Vai. Primeiro gol, Luzinha. Ó, 1x0. É hoje. Hoje sim. Hoje sim. Aí vai lá a ferroviária. Hoje não. É aquele resultado que não é bom para ninguém, né? Ninguém. Porque o empate não ajuda nenhum dos dois. Os dois times estão em último lugar nos seus grupos, né? Então... Eles não morrem abraçados ainda, né? Mas o resultado é... É péssimo. Péssimo. E não foi o John Kennedy que marcou o gol. Tá? Por isso o Galopo chegou nele. Então, principalmente foi em casa, né? Portuguesa tinha a obrigação de vencer. Portuguesa ainda é super favorita para cair. Infelizmente. Cosme, deixa eu te falar uma coisa muito legal que eu vi aqui. Eu vou colocar no ar. Vou pedir sua licença. Porque o Cosme Rimoli conversou com o PVC, Paulo Vinícius Coelho, né? Você vai ver daqui a pouquinho aí no R7, daqui a um tempinho, o blog do Cosme. Vocês vão ver a entrevista inteira, tá? Mas antes eu vou destacar um trechinho. Posso? Vamos mostrar, vamos ver aqui. O PVC foi hoje ou foi ontem que você conversou? Eu vi no... Foi ontem. Ontem. O PVC passou por aqui e conversou. Eu vou ter uma conversa muito legal com o Cosme Rimoli. Dá uma olhadinha aí. Vamos mostrar um trecho. Depois a gente comenta. Qualquer treinador que seja do mundo, ou até um marciano, a CBF vendendo os amistosos, obrigando o Brasil a jogar na fase de preparação contra asiáticos, africanos, se contentando em vencer as eliminatórias e com essa coisa que não dá para fazer jogos com times europeus. Quem que vai se dobrar a isso? Eu acho que o que tem que dobrar é o Brasil entender como ele vai fazer parte, como ele vai sair do subúrbio do mundo. O Brasil está no subúrbio do mundo. É cultura do jogo. O Brasil precisa investir em cultura do jogo. O Brasil precisa voltar a ser um polo cultural de futebol. E isso hoje, ser polo cultural de futebol, é ser país do futebol dos homens e das mulheres. Não existe mais país do futebol que não tenha futebol feminino. Sim. Concorda 100%? Concordo. Aliás, você fica gato de óculos. É que eu não enxergo, às vezes, a minha... O PVC teve que ser esse caderno aqui. Você deveria vir de óculos, você fica gato. Sim, e dizendo que o PVC tem muito conhecimento e dá para entender por que o futebol no Brasil está tão atrasado. A entrevista vale a pena. Sim, ele cita futebol, investir no futebol como um todo, culturalmente, no feminino, enfim. Transformar esse... Fazer um evento disso, fazer com que a coisa cresça mesmo. Porque senão a gente está na periferia mesmo. Está na periferia. Serviu no Mundial de Futebol e no Mundial de Clubs. E não tem identidade mais com a seleção brasileira, os jogadores estão fora, o Brasil não joga aqui, já vai fazer o primeiro amistoso lá em Marrocos, está na dependência do Neymar se ele quer ou não participar da partida. Quer dizer, tudo invertido, Zé. É uma coisa... A gente está muito atrasado mesmo. Por falar em Neymar, a situação não está. Talvez o Neymar, existe uma possibilidade dele sair do PSG e ir para o Chelsea. O Chelsea ofereceu 60 milhões. Aí você fala, imagina que o Sheik, dono do PSG, vai liberar. Eu estou achando que ele libera. Sim, pelo clima, pelo desempenho do Neymar, que a cada ano está caindo. É. Ia chegar a conta. Tanta festa, tanta farra, tanto desleixo atlético, vem a conta. Não tem jeito, Zé. Não está jogando naquele padrão. E vai depender muito da Champions. Eu estava com uma camiseta legal, não sei se dá tempo de mostrar, produção. A gente está quase acabando, mas tem a minha foto aí da camiseta. Quero mostrar para o Cosme e para a Camila, para eles avaliarem. É uma camiseta singela. Mostra aí, por favor. Quer ver? Foi a camiseta que eu cheguei aqui. Olha lá. Who the fuck is Neymar? Então. Vai ter que responder isso lá... No Chelsea. Não, não, não. Lá na Alemanha. Dia 8, dia 8 de março. Ele vai ter que mostrar quem é o Neymar para ver se... Reverte o resultado. Vai fracassar na quinta Champions League. É, situação... O PSG perdeu de 1 a 0, agora vai ter que reverter. Blog do Cosme tem... A gente falou hoje no começo, vamos colocar aqui na tela, o escândalo da Série B, né? E fala de número... Olha aqui, ó. Rebelião dos clubes da Série B, vem esse 4 rebaixados mantidos, conversação, 7 estrangeiros aprovados. Isso aqui é o que nós falamos já, né? Que o Cosme fala do número de estrangeiros subiu. Fala um pouco dessa tua rebelião da Série B. Então, pois é. Os clubes da Série B se revoltaram porque os da Série A, espertamente, queriam o rebaixamento só de 3, em vez de 4 equipes, 3. Mas o escândalo maior não é essa matéria. É a matéria da Série B, que essa coisa de apostas, né? Que nós falamos no começo. E, infelizmente, 4 jogadores, inclusive um deles, o Romário, que jogou no Vila Nova, confirmou que teve essa proposta de 150 mil reais para que 3 pênaltis acontecessem no primeiro tempo da partida. A aposta valeria 2 milhões para um grupo de empresários e partiu de São Paulo. E esses jogadores receberam as propostas de ganhar um adiantamento de 10 mil e diziam ganhar mais 140 mil. Só que não houve pênalti no jogo do Vila Nova. Aí, quem tentou seduzir esses jogadores foi reclamar. É uma coisa, assim, absurda. Então, é, mas pelo menos esses jogadores, se ficarem pelo Vila, correm até o risco de serem presos. É, é, sério isso. O que eu acho curioso sobre essa história da Série B, né, do rebaixamento, mudar de 3 para 4, que também foi algo que foi muito falado hoje, é que essa proposta surgiu justamente quando caiu Vasco, Cruzeiro, Grêmio e Bahia, que são 4 times grandes. Então, como que fica os outros times? Por isso que eles estão reclamando e por isso que foi adiado, inclusive, né, não foi decidido. Porque é, no mínimo, curioso essa decisão acontecer justamente agora que os 4 subiram, né, caíram e agora subiram. Então, esse ano, provavelmente, algum grande vai cair, né. Então, por isso que isso causou muita polêmica por conta disso. Eu também acho muito curioso. Eu posso dar só uma coisa de bastidores, que uma diretoria que a gente possa imaginar, quem seria? Qual? Peraí, eu esqueci. Santos, o Santos estava por trás dessa proposta também, para tentar escapar de um futuro rebaixamento. E também tem a SAPs, né. Se você investe, se você tem o clube como um negócio, você não quer que seu negócio vá mal, que rebaixe. Que rebaixe, vamos dizer assim. Então, isso também pesa. Mas a gente tem que deixar bem claro. É uma pouca vergonha. Pouca vergonha esses times tomarem essa atitude. É um absurdo. Ainda bem que o pessoal da Série B se juntou, eles não esperavam. Aí, dependendo da SPF. A SPF, como a Camila falou, adiou, mas tirou o pé. Não tem mais condição moral de fazer isso. Acompanhe isso, vocês vão ver o que vai. Deixa eu falar tchau para a Janice. É possível falar tchau para a Janice? Ela está lá? Janice, cadê você, meu anjo? Onde você está? Ah, está aí. Janice, quero te agradecer demais sua participação. Muito obrigado, como sempre. Fique à vontade para voltar quando você quiser. Se você quiser um dia invadir o estúdio aqui, vem e faz com a gente, tá bom? Ah, eu quero sim. Eu quero te conhecer pessoalmente. Eu quero conhecer pessoalmente a Camila. O Cosme, o Cosme, eu estou lá toda semana lá na casa dele gravando entrevista com ele. O Cosme, eu já estou cansado um pouco dele. A gente também, a gente também. Obrigada, viu, gente? É sempre o... Janice, e aquele seu time lá, como que é? Que time que joga de preto e branco mesmo em Belo Horizonte? Quem é? Que time que é? Valério Doce, não. Valério Doce, é, Valério Doce. Gente, eu vou falar aqui. Ah, não, não, não. Galo Doido. É bom que eu faço o Campeonato Paulista, que eu posso falar do Galo Doido, né? Que ontem eu fui dormir brava, porque era para ter ganhado aquele clássico. Mas olha, obrigada, viu, gente, pelo carinho. É sempre uma alegria estar com vocês, viu? Obrigada de coração. Só finalizando a minha parte aqui, São Paulo, viu, gente? Folga quinta e sexta, olha só, né? E depois joga na terça-feira contra o São Bento lá em Sorocaba, tá bom? Muito bom, muito bom. E quarta-feira que vem, a transmissão aqui na Record, na quarta-feira de cinzas, é um jogão, viu, gente? Palmeiras e Red Bull Bragantino, direto do Allianz Parque. Boa, boa. Esse jogo vai ser um jogaço também, Palmeiras e RB. Muito obrigado, Janice. Beijo, querida. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Janice. Beijo. Foi aí a Janice que sempre traz coisa legal para a gente. Vamos mostrar a tabela? Dá tempo? Tem que acelerar aqui. Tabela, classificação. Hoje tem que ser rapidinho. Grupo A. Aqui, olha, quase todo mundo já jogou. Botafogo, Bragantino, Inter. Bragantino perdeu. Ficou empacado ali, ó, Botafogo, né? Passando. Santos aqui com nove. O Santos ainda não jogou nessa rodada. Grupo B. São Paulo em primeiro, Água Santa em segundo, terceiro Guarani, que tomou cinco a um hoje. E aqui, ó, Mirasol em quarto. Mirasol é o único que não jogou. Temos Corinthians, que não jogou porque vai pegar amanhã, tem o clássico, né? Corinthians e Palmeiras em primeiro com 14. São Bento em segundo, Ituano e Ferroviária muito ameaçada de rebaixamento. E no grupo D, Palmeiras com 20 pontos, líder total. São Bernardo com 17 segundos. Tá bem, São Bernardo. Em terceiro, o Santo André. E a Luzinha aqui, ó, seis. Seis Luzas, cinco Ferroviária. Uma pena. Talvez esses dois times caiam. A gente não sabe o que vai acontecer, mas enfim. Como disse Janice, já adiantou, quarta-feira, dia 22, olha o jogo que nós vamos transmitir. Eu acho que vai ser um jogo bem interessante porque tem o Palmeiras, que tá jogando muita bola, né? Sem dúvida, o melhor time do Paulista, invicto até agora, né? É, ainda tem o clássico amanhã, né? É, tem isso, tem o jogo de amanhã, Corinthians e Palmeiras. Red Bull, Bragantino e Palmeiras, ou Palmeiras e Red Bull. Ao vivo, direto do Allianz Parque, aqui em São Paulo. O jogo, como sempre, gente, quarta 22, começa 21h35 a nossa transmissão. Só que nós aqui, no pré-jogo, começamos às 9h da noite, 21h, ok? Tá feito o convite, conto com você, tá bom? E conto com vocês dois, tá? Camila, muito obrigado. Cosme, muito obrigado. Viu? Boa noite. Gente, Zé Luiz lhes diz, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.